Por que algumas pessoas desistem da Libras? Erro 1, estudo fragmentado, ficar aprendendo sinal por sinal, palavra por palavra, só fará você travar e travar na Libras. A comunicação fica truncada, não flui, não conseguem entender os surdos e eles não vão conseguir te entender também. Aí bate aquela frustração que te faz querer desistir. Erro 2, quebra-cabeça confuso. Sabe quando você tenta montar um quebra-cabeça, mas só fica lá nas peças avulsas sem nunca conseguir ver a imagem completa? É assim que muita gente acaba se sentindo quando estuda Libras sozinho ou até nos cursos comuns de hoje em dia. A imagem completa da Libras está em aprender todos os sinais sempre dentro do contexto em que eles são usados, através de histórias lúdicas. Erro 3, aprendizado fora de ordem, não dá pra correr antes de andar. Existe uma sequência natural que precisa ser respeitada na hora de você aprender a Libras. Os sinais mais importantes precisam ser aprendidos primeiro, mas muita gente está sendo induzida por aí a aprender sinais pouco usados no dia a dia, dentro de uma sequência errada, equivocada e imperfeita de aprendizado. Eu acabei de liberar uma aula completa mostrando como utilizar a sequência perfeita pra você também se tornar fluente em Libras. Comente fluente aqui abaixo que eu vou te enviar o link gratuito de acesso. Valeu!